Seja muito bem-vindo aqui, mais um vídeo no meu canal, muito obrigado pela tua presença Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Pereira e eu tô aqui pra te ajudar a estudar com mais eficiência, aprender mais rápido, ter mais foco, mais memorização, mais concentração e principalmente também acelerar a tua aprovação, de forma que você passe por essa jornada com menos ansiedade, com menos estresse, com menos dúvida, com menos insegurança e máxima performance possível Sim, você consegue pelo menos 3, 4 vezes mais a sua capacidade de foco, atenção, memorização do que você tem hoje O problema é que você nunca foi ensinado a fazer isso Então, fica comigo aqui, me acompanha, deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho e vamos junto que você vai aprender tudo isso comigo aqui ao longo dos vídeos Assista a todos que já tem e todos que estão por vir Bom, nesse vídeo eu quero falar com você sobre como recomeçar os estudos do jeito certo Vários alunos, dezenas, talvez centenas já me perguntaram Thiago, como é que eu volto aos estudos quando eu decidi estudar para o concurso público? Como é que eu retomo meus estudos? Eu já tô há muito tempo parado Eu já parei há anos a minha faculdade Eu já tô no mercado de trabalho, agora eu decidi ir para o concurso público Eu fiquei alguns anos sem estudar nada Como é que eu recomeço isso? Ou então se você começou a estudar para o concurso público Estudou um tempo, parou por vários motivos pessoais E agora você quer retomar os estudos Como é que você faz isso do melhor jeito possível? Primeiro que eu já digo que é um processo um pouquinho desafiador Isso é natural Como qualquer coisa que nós queremos iniciar Qualquer coisa que a gente quer fazer A gente tá saindo da inércia A gente tá entrando em um novo movimento Então isso gasta energia Isso gera novas decisões, novos comportamentos Priorizações Deixar de fazer algumas coisas Fazer algumas coisas a mais E naturalmente isso gera um desconforto para o teu cérebro Então, se você quer retomar os estudos da melhor forma possível Se você quer fazer com que esse processo seja o mais leve possível E ao mesmo tempo com a máxima performance Imagine que você está guiando o teu cérebro num processo que ele não gosta E você vai ser responsável por fazer com que ele se sinta bem ao longo desse processo Que ele se sinta seguro Que ele se sinta tranquilo Que ele vá aceitando aos poucos Imagina você indo para um lugar totalmente desconhecido E a pessoa te levando sem te falar nada Sem te explicar Sem te dar essa segurança Uma trilha no meio da mata Você vai ficar totalmente paralisado Agora, se você tem uma pessoa para te guiar E ele vai te explicando Ele vai te mostrando Ele começa um pouquinho mais leve Começa por trilhas mais fáceis Que exijam menos de você Emocionalmente e fisicamente Você vai ganhando aquela bagagem Você vai ganhando resistência Você vai ganhando força Você vai ganhando confiança E no final você começa realmente a deslanchar E melhorar a sua performance E ir para cada vez mais, né Momentos ali, por exemplo Na trilha mais difíceis Mais intensos Mais cansativos E ainda assim você consegue suportar Nos estudos é exatamente a mesma coisa Comece da forma mais simples possível Estabeleça um cronograma A cada sete dias A cada dez dias A cada cinco dias Isso não existe uma regra pronta Mas vai depender de cada um Que você olha e fala Ok, se eu começar nesses primeiros cinco dias Estudando vinte minutinhos Depois eu passo para trinta Depois eu passo para quarenta E eu vou começar com uma matéria só Com duas Resolvendo algumas questões Depois eu vou para cinquenta minutos E vou botar duas matérias Vinte e cinco cada uma Depois eu vou para uma hora e meia E coloco ali trinta minutos Quarenta e cinco minutos Cada matéria E você vai criando um cronograma Para você de novo se habituar àquilo E para você de novo treinar o teu cérebro para aquilo Para que ele comece a entender que não, está tudo bem É muito difícil já voltar a estudar duas horas por dia Quando você está parado, por exemplo Pô, mas estudar cinco horas é tranquilo Dez minutos é tranquilo Quinze minutinhos Pô, eu já estou usando quinze minutos há dez dias Está tudo fácil Vou para trinta Vou para quarenta Então você vai progressivamente aumentando a carga horária E aumentando a intensidade do estudo Com cada vez mais foco Com cada vez mais atividade, né O estudo ativo Resolvendo cada vez mais questões Fazendo cada vez mais grifos, anotações E você vai aprofundando Mas você precisa começar no macro Para depois ir para o micro Você precisa começar De forma tranquila Que o teu cérebro aceite Essa saída da inércia para o movimento Porque esse é o momento mais desafiador A própria lei da física diz que Um corpo parado tende a ficar parado E um corpo em movimento tende a ficar em movimento E sair da inércia O gasto de energia Ele é absolutamente, infinitamente maior Do que você manter um corpo na inércia Você tem um carro parado Coloca no ponto morto Tira e tenta empurrar esse carro Você vai fazer primeiro uma força muito grande Para começar a deslocar o carro Depois que o carro já estiver deslocando Quanto de força você tem que aplicar Para manter aquele deslocamento Numa linha reta Infinitamente menor Do que a força que você aplicou Para deslocar Por isso que eu sempre digo Para meus alunos Seja consistente E ser consistente Não é fazer igual todos os dias Não é fazer o máximo que puder Todos os dias É fazer todos os dias O melhor que você puder Mas faça todos os dias Porque isso vai te manter em movimento E mantendo você em movimento Fica mais fácil você estudar E você não vai precisar nunca recomeçar Quando a pessoa fala para mim Tiago, eu estou cansada de recomeçar Eu digo Então pare de desistir Simplesmente continue Resista no processo Dias melhores Dias não tão bons Performance absurdas Performance mais relaxadas em algum dia Mas continue E se você agora está retomando Crie esse planejamento E vá gradativamente Talvez em 30 dias 40 dias Você vai estabelecer o teu ritmo Estabeleça um cronograma De aquecimento Aprofundamento Até que você chegue na carga horária Que você quer novamente nos estudos Porque você vai ter que replanejar A tua rotina Você vai ter que encarar de novo A questão emocional Você vai ter que tomar decisões Você vai ter que mudar os seus horários Você vai ter que se acostumar Ficar sentadinho Sentadinha HB horas de bunda Na cadeira Então tudo isso É uma questão de treino Como eu sempre falo Tudo é treino E treino é tudo E para que você ganhe o poder De conseguir estudar 4, 5, 6 horas Com tranquilidade Não vai ser do dia para a noite E não vai ser querendo sair do zero E ir para o 80 É 8, 80 Não se preocupe com 8 e 80 Entenda que entre esse 8 e 80 Existem 72 níveis Crie um planejamento Para você ir vencendo dia após dia Nível por nível E quando você menos perceber O resultado vai acontecer Por isso que eu digo Seja consistente E foca no processo O resultado é consequência Seja a tua aprovação Seja você conseguir alcançar Um alto nível de estudo De performance Vai ser consequência De um processo Que você for fazer Muito bem feito Tá bom? Espero que você tenha gostado Esse vídeo Deixa aqui o teu like Ativa o sininho Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com mais concurseiros Estudantes Pessoas que você acredita Que esse vídeo Pode ajudá-la De alguma forma Vamos junto Vamos pra cima E até mais